Pra mim, não é básico. Então eu aboli a palavra básico do meu vocabulário. Eu tinha uma visão de que se você não tivesse um grande capital pra começar e se você não tivesse contatos robustos na área, você não conseguia erguer negócio nenhum. Vai ser só perrengue. Vai ser só perrengue. Na verdade, eu nem pensava que ia ser só perrengue. Eu achava que era impossível. Eu sabia que eu não ia ter o preço. A primeira coisa que eu perguntei pro meu fornecedor, por que ninguém faz? Ele diz que é caro. Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast Lucro Certo. Lembrando, anota aí na tua agenda que toda terça-feira às 17h45 nós estamos aqui no YouTube. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, curte o vídeo e já deixa o teu like aí que você vai ver que não cai o dedo. Se você não gostar do podcast, você volta e tira. Combinado? Tudo certo assim? Estamos também em todas as plataformas de áudio com o nosso podcast. A gente toda semana traz um empreendedor aqui pra contar a vida como ela é do empreendedorismo. Trazer a realidade. Sem romantismo, nada de cor de rosa, muito menos de pote dourado no final do arco-íris. Então aqui você só vai ouvir verdades, tá? Sem filosofia de boteco aqui. É papo reto e direto. Lembrando também que o nosso podcast, ele é um oferecimento da V4 Company, a maior assessoria de marketing do Brasil. E a V4, gentilmente pra nossa audiência, está disponibilizando um raio-x digital do teu negócio. O que é isso? Bom, aqui você já está vendo um QR Code na tela e também abaixo desse vídeo, na descrição desse vídeo, você vai encontrar o link da página da V4. Entra lá na página, preenche o formulário que eles pedem com todas as informações e um assessor de marketing da V4 Company vai entrar em contato com você pra te dar um panorama geral e fazer um diagnóstico do teu negócio. apontando pontos de alavancagem, o que você pode fazer pra melhorar o teu negócio. Se você, de repente, estiver pensando aí, ah, eu não vou fazer isso, pelo menos ajoelho e reza pro teu concorrente não fazer, porque se ele fizer, você está perdido. Se é que ele já não fez, tá? Então abre o teu olho e te cuida. E eu trouxe uma pessoa aqui que ela vai falar de moda. É, vamos falar de moda, mas sem o romantismo da moda. Nós vamos falar sobre a moda. Ela disse aqui pra mim nos bastidores que a moda é como business mesmo, a moda é como negócio. Então a gente vai entender tudo pelo ponto de vista da Luísa. Luísa, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada, Sô Livan. Obrigada pelo convite. Como é que uma advogada, conta a tua história um pouquinho, a advogada resolveu empreender na moda? Como que foi parar, né? Como é que isso aconteceu? Eu fico brincando, que é trabalho com moda, vai ser divertido. E a gente descobre que é completamente diferente. É um negócio com todos os desafios de qualquer outro negócio. Com todos os níveis de complexidade. Eu acho que até outros mais que ninguém fala sobre. Bom, vou começar um pouco do começo. Então, meu nome é Luísa, tenho 28 anos, sou advogada, sou fundadora da Camis, minha marca com foco em conforto fashion. Comecei com um produto em três cores, uma camiseta perfeita, lá em 2018, em Belo Horizonte, né? Então, quatro... Estamos aí caminhando para o quinto ano de empresa, né? Quatro aninhos completos. Mas quatro anos de muita dedicação, muito bater de cabeça. Suor e lágrima. Suor e lágrima e tudo que o empreendedorismo nos proporciona, aquela montanha russa que a gente já conhece. Bom, me formei em Direito lá em 2017. Entrei para um escritório de advocacia como sócia e cuidava de contratos ali. E eu tinha uma interface muito grande com founders de startup. Na época, a gente tinha muitos clientes que eram founders de startup. Eu era meio inquieta com o Direito, testei um pouco de tudo, assim. Foi uma faculdade que me engrandeceu muito, mas eu era muito inquieta, assim. Eu não sabia se eu estava no lugar certo. Eu me questionava muito. E aí, lá no início da faculdade, eu criei um blog de moda. Então, com duas amigas. E aí, esse blog foi me despertando para uma possível outra carreira. Ele era uma diversão. Dentro da moda. Uma diversão, um hobby. Uma diversão, tá. Eu, assim, gostava da faculdade, mas eu queria fazer outras coisas. E propus isso para duas colegas. Até então, era zero pretensão. Zero pretensão, assim. Era porque a gente gostava de acompanhar outras influenciadoras, outras blogueiras na época, né? Chamei essas amigas para criarmos esse blog por diversão. Criamos. E foi aí o meu primeiro contato com o universo da moda. Não tenho ninguém da família que trabalha com isso. Não é uma coisa que veio, sei lá, dos meus pais ou de outras pessoas. Então, foi realmente uma coisa que eu gostava como hobby. Comecei a criar esse blog com essas amigas. Podemos dizer que é o empreendedorismo por oportunidade. Achou uma oportunidade e empreendeu. Sim. Na época, eu nem percebia que eu estava empreendendo. Eu achava que eu estava fazendo aquilo para conhecer outras coisas, outras pessoas. E quem sabe, um dia, ter alguma oportunidade nesse mercado. Mas eu não era claro para mim. Eu não sabia que isso ia virar uma marca. Eu não sabia que eu ia empreender com moda. E nem sabia que eu queria empreender. Eu achava que eu queria concurso público. Então, assim, foi realmente algo muito despretensioso. Mas que me levou para onde eu estou hoje. Então, assim, às vezes a gente não sabe muito bem. A gente quer muito uma coisa. Não sabe muito bem como chegar lá. E as coisas vão se encaminhando. O importante é não parar, né? Estar sempre em movimento. Eu penso muito isso. Luísa, me fala uma coisa. Muita gente está numa carreira como advogada. A gente já, aqui por essa bancada, já passaram diversos advogados. Advogado que empreendeu com curso de inglês. Advogado que empreendeu com uma série de outras coisas. Mas uma coisa que a gente vê muitas vezes como um traço comum é a pessoa fazer uma transição de carreira. Ela sai ali do direito e vai. Você fez essa migração ou você foi meio que levando as coisas em paralelo até o momento que você foi 100% para a moda? Como é que foi essa tua transição, se é que houve uma transição? Sim, fui 100% em paralelo. Eu fui realmente descobrindo o que eu queria fazer por camadas, por etapas. Então, eu comecei com esse blog. Deu super certo. A gente começou a monetizar. A gente tinha um blog mesmo. A gente postava no site lá. A gente tinha um site próprio. E a gente postava dicas de lugares em Belo Horizonte que a gente gostava. De lojas. A gente começou a trabalhar com algumas marcas específicas. Todos os lugares voltados para a moda. Nem todos. Nem todos. Tinha um pouco de lifestyle, né? A moda e o lifestyle, elas caminham muito junto. Sim, sim, sim. Então, enfim, se eu gosto de uma loja, muito provavelmente ela está numa região que tem outras coisas para fazer que eu também gosto. Então, a gente mesclava um pouquinho de moda e um pouco de lifestyle. E a gente começou a ter parcerias legais em BH. E aí, eu comecei a pensar. Falei, gente, que legal, né? Eu tenho... Eu gosto de marketing. Eu comecei a descobrir. Eu gosto de marketing. Eu gosto de trabalhar com outras marcas. Eu gosto desse universo. Começou uma segunda paixão aí. Exato. Plantou uma sementinha. Então, cara, eu gosto de moda. Eu gosto de me vestir. Eu gosto de pesquisar sobre. Mas eu também gosto de conhecer marcas. Eu gosto de entender um pouco o que tem por trás do negócio. Plantou essa sementinha, assim, de... Eu acho que eu gosto do negócio, moda. Não é só de pesquisar. E não é só de acompanhar desfiles. Enfim. Eu comecei a gostar do negócio. Daí, fui fazer... Segui a faculdade quase que inteira com esse blog e essas duas amigas junto comigo. Uma hora, cada uma seguiu o seu rumo. Uma delas ainda é influenciadora. A outra buscou outros caminhos. E eu continuei. Eu continuei com o Instagram. Continuei fazendo as parcerias com as marcas que eu ainda tinha alguma sinergia. Me formei lá em 2017. E entrei para esse escritório. Então, assim, já existia um contato com a moda e uma vontade de empreender naquilo. Logo que eu me formei... Tinha um caminho construído aí, né? Embora não fosse com a intenção de empreender, mas existia um caminho construído. Exato. E eu acho que, no fundo, eu pensava que eu estava fazendo contatos para alguma coisa, sabe? Eu sentia que algum dia eu ia voltar naqueles contatos. Você estava pavimentando uma estrada e nem sabia. Exato. Eu estava pavimentando uma estrada que eu nem sabia. Então, às vezes, só de se aproximar de algo que você gosta, você começa o seu caminho, sabe? Eu tenho muito essa sensação, assim. Então, e é engraçado que o meu primeiro fornecedor, eu consegui com contatos que eu fiz na minha época de blog. O meu segundo também, a agência de marketing. Tudo, tudo foi construído através desses contatos. Que foram sendo construídos e alimentados de uma forma despretensiosa. Mas que criaram uma rede de networking que eu não teria se eu nunca tivesse feito isso. Então, foi paralelo. Não foi 100% intencional. Foi muito mais por gostar de fazer aquilo e gostar de conhecer pessoas fora do âmbito jurídico. E por gostar de estar nesse meio e de estar atualizada do que está rolando ali. Do que por ter pensado etapa a etapa. Mas, no fim das contas, me trouxe até aqui. Então, praticamente, você advogou um ano e pouquinho? É, eu fiz estágios a faculdade inteira. Então, eu falo que a minha passagem pelo direito não foi só lá no primeiro ano pós-formada. Eu fiz estágios em quase todos os órgãos públicos. Eu passei por escritório de advocacia. Eu trabalhei em quase todas as áreas. Eu realmente queria fazer dar certo. Mas, logo que eu me formei, entrei nesse escritório. Gostava do que eu fazia. Mas, eu via que eu gostava muito mais dos meus momentos de troca ali com os empreendedores. Do que da advocacia em si. Do que, enfim, redigia um contrato e tal. E foi bem engraçado. Porque me deu um estalo. Que eu não sei como esse estalo aconteceu. Eu acho que é uma coisa que contribuiu muito. Quando eu saí da faculdade e comecei a entrar como sócia nesse escritório. Eu fiz um curso de empreendedorismo criativo. Em uma escola, enfim, super desconstruída lá de BH. E foi muito legal pra mim. Porque eu tinha uma visão de que, se você não tivesse um grande capital pra começar. E se você não tivesse contatos robustos na área. Você não conseguia erguer negócio nenhum. Vai ser só perrengue. Vai ser só perrengue. Na verdade, eu nem pensava que ia ser só perrengue. Eu achava que era impossível. Nem perrengue vai existir. Nem perrengue vai existir. Não vai existir nada. Eu achava que não dava pra fazer. E, estando nesse ambiente. Convivendo com outros empreendedores e pessoas que queriam empreender. Eu comecei a entender que existiam trajetórias muito particulares, sabe? Acho que empreender não é uma linha reta. E você chega lá no final e todo mundo vai com um mapa de como fazer aquilo. Cada um tem uma trajetória muito peculiar. E eu comecei a entender que entre você não ter nada, não ter negócio nenhum. E ter um super negócio. Tinha um caminho incrível também, sabe? Tinha um caminho de você conseguir se manter. Você conseguir fazer dinheiro. Talvez não milionário como uma grande empresa. Mas você conseguir fazer dinheiro. Você ter uma série de aprendizados que você não tem em nenhum outro lugar. Então, eu comecei a entender que existia esse percurso aqui entre não ter empresa e ter uma grande empresa. E que ele fazia sentido. Então, isso começou a me inquietar. Assim, eu tava inquieta. E um dia eu tava no escritório, redigindo contrato pra uma empresa. E me deu um estalo. Falei, amanhã eu vou começar uma marca. Tipo, eu já tinha essa vontade de querer empreender na moda. E foi realmente um estalo. Daí, eu comecei... Eu sempre fui uma pessoa que consumia muito básico, né? O essencial. Então, eu sempre tive roupas atemporais. Eu nunca fui uma pessoa que consumia muita tendência. Eu sempre gostei de peças clássicas, atemporais. E outra coisa que me incomodava muito no direito era o dress code. Então, eu odiava trabalhar com uma camisa de cetim. Eu não gostava. Aquilo me incomodava. Eram terrinhos desconfortáveis. Até pra quem tem um perfil tradicional, como você disse, não ia... Exato. Assim, eu não gostava. Isso me incomodava. E uma coisa que eu fazia muito era trabalhar com t-shirt. Então, eu trabalhava com uma camiseta por baixo e um blazer por cima. Geralmente, um blazer masculino que eu garimpava em uma loja masculina. Então, eu sempre gostei de trabalhar dessa forma. Em todos os escritórios que eu passei, inclusive nesse que foi o que eu fui sócia, eu me vestia dessa forma. E as outras advogadas sempre achavam isso interessante. Me perguntavam, ah, onde você compra a sua camiseta? Onde você compra o seu blazer? E eu me sentia muito mais confortável assim. Tem até uma história muito engraçada que eu... Um chefe... Eu fui entrar num estágio e o chefe virou pra mim e falou, olha, você tem que vir de salto todos os dias. E eu ia a pé da faculdade pro estágio. Eu falei, não tem a menor chance de eu vir de salto todos os dias. E ele falou, mas você é o dress code do escritório? Eu falei, hum, tô vendo que você tá de mocassim. Posso vir de mocassim também? Aí ele, não, o dress code é salto. Eu falei, mas você me contrata por quê? Foi porque eu sou boa, sou competente, vou te entregar o que você precisa ou vai por causa do dress code? Falei, vamos negociar. E ele, ai, meu Deus, tô perdido. Vai liderar uma rebelião aqui no escritório. E foi mesmo. A gente conseguiu mudar o dress code do escritório, colocou possibilidade das meninas irem de sapatilha e poderem usar camiseta com blazer, porque eu pedi. E assim, e fez muito sentido. Eu acho que essa caminhada em direção ao conforto, ela tá acontecendo de forma cada vez mais rápida. Cada vez mais acelerada. Mais acelerada, sabe? Eu acho que ninguém mais quer se vestir de forma desconfortável. E isso era uma dor pra mim. Então, eu queria resolver essa dor. Então, eu tinha essa dor. Eu queria resolver. Queria muito ter uma empresa. E aí eu falei, cara, é isso. Eu vou vender isso. É a minha dor. É o que eu tenho uma visão de como solucionar. Só que eu não tinha dinheiro pra ter uma marca de básicos. Como qualquer empreendimento. Identificou o problema e buscou a solução. Exato. Só que às vezes a gente não tem a solução completa lá naquela hora. E aí eu falei, então tá. Então eu vou começar pela camiseta. Ah, mas eu não posso ter dez modelos de camiseta. Eu não tenho grana pra isso. Eu falei, tá. Vou começar com um modelo de camiseta. Mas vai ser a camiseta. Vai ser... Era um modelo e três cores. Um modelo e três cores. Eu lembro que no início eu tinha pensado em fazer três modelos em três cores. Daí foi agarrando o processo de pilotagem. Foi demorando. Falei, quer saber? O que tem pronto? Tem um em três cores. Vou lançar. Vou lançar. Vou testar rápido. Vou aprender rápido. Vou ver o que funcionou. Vou me ajustar. Vou errar rápido. Até pra deixar claro pra quem tá nos ouvindo ou assistindo. Essa uma camiseta com três cores é totalmente focada no público feminino. Feminino. Inclusive. É. E a marca é focada no público feminino até hoje. Depois ela vai explicar os percentuais de mercado aí que a gente vai entender melhor. Olha isso. É. Bom. Enfim. E era a dor que eu via era do mercado feminino. Eu não via essa dor no mercado masculino. Até porque a gente tava vivendo aquele momento que eram os caras, os CEOs do Vale do Silício trabalhando de camiseta e tênis. Camiseta cinza ou preta. Pronto. Camiseta cinza ou preta, uma calça confortável. E isso transformou muito o mercado masculino. Mas cadê a CEO? Os mulheres também se vestindo de uma forma mais descomplicada, mais confortável. Ainda não existia esse apreço dentro da moda pelo conforto. E aí nasce a missão da Camis, que é a nossa missão até hoje. Que é promover o encontro perfeito entre moda e conforto. Que era algo que eu sentia falta. Como uma pessoa que amava moda. Então assim. Não é que eu queria qualquer camiseta. Eu queria uma camiseta aderente ao meu estilo. Eu queria que funcionasse com as minhas roupas. Eu queria cuidado naquele produto. O que que essa camiseta tinha? Você falou assim, era a camiseta. Era a camiseta. E o que? Ela tinha não. Imagino que ela ainda tá no teu portfólio. Ela ainda tem. E ela nunca vai ter fim. Porque a gente melhora ela quase todos os anos. Ótimo. E o que que ela tem pra ser a camiseta? Então, eu comecei... Eu fui em um fornecedor. Fui sozinha assim. Cheguei lá e falei, olha, essa é a minha ideia. Você produz pra mim? Ele falou, eu quero ser sócio. Eu falei, não, calma. Calma. Produz pra mim? Ele falou, eu produzo. Falei, o que que você tem de matéria-prima que ninguém produz? Aí ele, algodão egípcio. Você conhece? Aí eu falei, conheço do lençol. Ele tem malha de algodão egípcio. Você já viu? Aí eu falei, não. Me mostra ele. Vou pilotar pra você ver. E aí eu perguntei. Falei, cara, por que que ninguém faz isso aqui? Por que que ninguém usa esse insumo? Imagino eu o custo. É, custo. Ele falou, é muito caro. Ninguém quer. Aí eu falei, bom, talvez ninguém queira. Porque ninguém tem oferecido da forma certa ainda pro público certo. Também. Aí eu falei, eu quero. Eu, cliente. Eu, consumidor. Eu quero. Onde que eu compro? De qualquer preço. Ele falou, ah, só tem marca masculina. Marca feminina ainda não tem. Aí eu falei, é isso. Tá aí. Era o meu gap de mercado. Então eu queria trabalhar com uma matéria-prima superior. Que ninguém trabalhava. Eu perguntei a diferença desse insumo pra o algodão convencional. Ele me explicou que era o comprimento do fio. Então, enquanto você trabalha com o algodão comum, com um comprimento ali bem menor, até, sei lá, 20 centímetros, o algodão egípcio tem um comprimento que é quase o dobro disso. Então é uma fibra de tamanho longo que dura muito mais, que tem um aspecto visual bem mais bonito, que tem, pega a cor, adere a cor de uma forma mais bonita. Então você vê, as cores do algodão egípcio, elas são muito diferentes das cores do algodão convencional. O branco é mais branco, o preto é mais preto. As cores são mais vivas, ele tem um aspecto mais bonito. E aí eu pensei, cara, perfeito, vou poder usar isso com qualquer outro tipo de tecido. Então vai ficar bom com uma alfataria, vai ficar bom com jeans, vai ficar bom com outras matérias-primas mais sofisticadas. Comecei por aí. Então um tecido que ninguém tinha, um tecido superior com maior durabilidade, um aspecto visual mais bonito. Depois eu fui pra modelagem. Chuto o tanto de piloto que eu fiz pra minha primeira camiseta. Uns 10? 70. Meu Deus. Mas o que que variava tanto assim? 70. Gola, manga, tudo? O comprimento, o comprimento da manga, a gola, a espessura da gola, o tipo da gola, se era com a ribana, que é como se fosse uma variação do tecido, ou com o próprio tecido. Eu fiz um milhão de testes até chegar a um shape que funcionasse, que fosse confortável, que eu tivesse como dar um nó na camiseta, que eu tivesse como dobrar as mangas da camiseta. Então aquilo virou, naquele momento eu optei por ser uma marca especialista e não por ser uma marca generalista. E foi a melhor escolha que eu fiz, porque quando você entra com esse mindset de eu quero ser especialista, você melhora sempre, né? Sim, sim. É o processo de melhoria contínua. Melhoria contínua. Então assim, o meu primeiro piloto, outro dia eu fui com ele para o escritório. Não é o mesmo de hoje, a gente já melhorou ele várias e várias vezes. Então foi isso, assim. Foi um gasto de energia e empregar tempo e recurso para criar uma coisa diferente do que já existia no mercado. Toda vez que a gente fala de preço de um produto, a gente pode, assim, é bem razoável a gente pensar que é um ponto sensível do negócio. Muito sensível. É um ponto muito sensível. E é uma escolha também. Sim, é uma escolha que inclusive determina o posicionamento e a estratégia do negócio. Naturalmente. Quando a gente fala especificamente desse processo sensível de preço, o teu preço, ele é quantos por cento diferente de uma camiseta tradicional? É pelo menos o dobro. Pelo menos o dobro. De uma camiseta tradicional. E sempre foi, desde o início. Sempre foi, ok. Isso tem a ver aí com a tua estratégia do teu posicionamento. O que você faz agora como marca para mostrar o valor deste preço, pelo menos o dobro? Não o valor monetário, obviamente, né? Claro. O valor por trás do produto. Sim, e foi uma escolha desde lá do início. Eu sabia que eu não ia ter o preço. A primeira coisa que eu perguntei para o meu fornecedor, por que ninguém faz? Ele dizia, caro. Então, eu sabia que o preço eu não ia ter. Então, o que eu ia oferecer? Preço não é definitivamente o teu diferencial. Você tem que buscar o outro. Não é. Exato. Preço não ia ser. E eu cheguei à conclusão de que o preço ia me posicionar. Então, se eu estava vendendo um produto superior, ele ia ter o custo que ele deveria ter mesmo. Então, eu precisava envelopar a minha marca de uma forma que o meu cliente entendesse o valor que eu estava trazendo. Como é que você mostra esse valor. Perfeito. É, para o produto. Então, eu deixei muito claro alguns fatores que as marcas de moda acabam não falando tanto e não trazendo tanto. Então, quantas marcas de moda femininas você vê explicando o tecido para o cliente? Eu nunca vi. Pouquíssimas. Geralmente, está lá na etiqueta de composição. Ah, sim. Passa batido. Sim. Mas, assim, quantas marcas você vê colocando em um anúncio o tecido é esse? Ou quantas marcas você via há alguns anos atrás? Quase nenhuma. Assim, as marcas não agregavam valor com base em tecnicidade, né? Que são as características técnicas do tecido. Então, desde o início eu queria explicar muito bem o que a minha cliente estava comprando. Eu posso dizer que vendiam mais designer do que... Era mais o designer do produto, cores e tal, a estação do que necessariamente o... Eu acho que era uma mistura de qualidade com identidade visual e geração de valor através de conteúdo. Tá. Eu acho que são essas três principais frentes, assim. Então, eu explicava muita coisa... Eu queria muito que a minha cliente tivesse consciência de que ela estava comprando um produto superior. Sim. Então, eu explicava os diferenciais. Eu explicava que eu fazia 70 pilotos para fazer um produto. Eu explicava que eu era uma marca nova, jovem, pequena. Uma marca que produzia como um de obra local. Eu explicava isso para a minha cliente sempre. E isso criou uma proximidade entre a marca e a comunidade. Conexão. Uma conexão. E fora o conceito, que é, se eu estou unindo moda a conforto, eu não posso ter só o conforto. Então, eu tinha uma identidade visual muito diferente de outras marcas que trabalham peças essenciais, né? Então, a gente tem muitas marcas no mercado que vendem produto, talvez, visualmente semelhante, não é igual, porque, enfim, o produto é visualmente diferente. Mas no online, por exemplo, poderia, enfim... No online, talvez, não se perceba tanto isso. Não se perceba tanto isso. Então, o que eu precisava fazer? Entregar aquilo de uma forma visual diferente dos demais. Então, se a camiseta é tratada como básico por 60, 70% das marcas do mercado, para mim, não é básico. Então, eu aboli a palavra básico do meu vocabulário. Não tem básico em nenhuma comunicação da camis. Por que não é básico? O básico é o mínimo, né? É o mínimo que você precisa. No nosso caso, a camiseta é tudo que você precisa. É a peça-chave. E a gente começou a criar uma linguagem que mostrava o quanto as peças que a gente mais usa têm que ser as melhores do nosso guarda-roupa. Às vezes, a gente tem essa tendência a querer investir muito em um vestido para usar uma vez num casamento. Ah, em uma saia, para usar em uma ocasião especial. Mas é o que você usa todos os dias. É meio contraditório, né? Se parar para pensar, é. Completamente. Eu não sei se é contraditório ou se foi algo que a própria indústria quis... Meio que cultural. Cultural. Isso foi criado, de certa forma. É, exato. Exato. Mas, assim, quem está olhando para o essencial? Quem está olhando realmente com cuidado para aquela peça que você usa todos os dias e que é ela que precisa estar com você ali o tempo todo? Então, a gente começou a explicar esse conceito para a nossa cliente e ela entendeu. E, assim, realmente houve um market fit grande entre o que a gente queria trazer de conceito e a necessidade da consumidora naquele momento. E deu muito certo, assim. E, associado a isso, a gente trouxe uma estratégia de marketing com influenciadoras que potencializa muito... Era isso que eu ia te perguntar. Isso, naturalmente, acaba alavancando mais o teu negócio. E eu acho importante trazer isso porque não é qualquer estratégia de influenciadoras que traz o resultado esperado, mas uma estratégia assertiva com perfis que são aderentes às suas personas de marca, à sua cliente, e que traduzam os conceitos da marca para a audiência qualificada delas, funciona muito bem para uma marca que tem algo a dizer. Sim. Porque você tem algo a dizer, mas você não tem audiência ainda. Então, você precisa de alguém que traduza. Vai dizer para quem, né? Vai dizer para quem, né? Então, eu fico brincando que a gente pegou uma base emprestada de pessoas das nossas influenciadoras e a gente escolheu muito bem os perfis e os públicos para que essa audiência, ela fizesse sentido com o nosso target. De fato, de fato. De marca. De fato, porque você tem um posicionamento por preço. Sim. Então, assim, eu precisava falar com alguém, porque eu tinha um monte de coisa para falar. Eu não estava vendendo só uma foto bonita, eu estava vendendo uma foto e todo um conceito que eu explicava, enfim, de forma escrita, né? Para a minha cliente no online. Então, foi uma estratégia com muita tentativa e erro. Eu já testei, assim, 90% das grandes influenciadoras do mercado. Eu testei muitas personalidades, muitas influenciadoras e eu construí relacionamentos. Com essas influenciadoras e com a marca. Eu tenho influenciadoras que acreditaram na marca quando eu tinha 10 mil seguidores e que gostaram do produto. E isso sempre foi muito valioso para mim. Então, olhar para uma influenciadora que realmente inseriria aquele produto no dia a dia dela, sabe? É, porque eu imagino que não é qualquer influenciador ou influenciadora que vai, de uma certa forma, conseguir trazer um público que seja capaz de consumir o teu produto. Qual é a média de idade da mulher que consome o teu produto hoje? Você tem esse número? Tenho. Hoje, o meu maior, minha maior faixa etária de consumo é 25,35. 25 mais 35 menos. Isso, exatamente. Mas a segunda já vai para o 35,45. Como a gente está falando de peça essencial, de camiseta, a gente está falando de uma grande possibilidade, né? De atender vários públicos. Quando você olha esses dois públicos, me ocorre aqui agora que é mais ou menos assim, 25 mais 35 menos. É. Não quero vestir o tradicional e quero quebrar essa barreira do que essa galera vestiu até hoje. Vamos pensar no caso da advogada. Isso. Quero quebrar isso. O do 35 mais 45 menos, estou cansada de me vestir como advogada. Estou exausta. Exato. Exausta e vou... É mais ou menos isso que você sente no público? Sim, e a gente quer um pouco subverter essa lógica de... Eu não tenho que te falar, ó, ocasião que você vai usar sua roupa. Você usa sua roupa como você se sentir melhor. E eu ouvi uma frase uma vez que me marcou muito de uma cliente que falou que não usava camiseta desde que era jovem, porque sentia que não podia mais usar aquilo, que não era mais para ela. E que com a camiseta ela se sentiu parte de novo dessa... De um grupo, né? Que poderia usar camiseta. De uma tribo, né? É, exato. E eu achei aquilo tão louco, porque a gente sempre viu de uma forma tão democrática... Claro que é preciso direcionar a comunicação para um público-alvo, né? Quando você está começando, não dá para você falar para todo mundo. Você tem que direcionar a sua comunicação. Até para otimizar a tua verba. Exato. Mas quando eu ouvi isso, eu falei, meu Deus, é isso, sabe? A gente não quer falar para quem é. Acho que todo mundo que se sentir à vontade com esse produto, que está cansado de usar roupa desconfortável e que quer ter um dia a dia mais confortável, mais descomplicado, é isso. A gente está oferecendo essa solução. E eu acho que olhar com cuidado para esse produto fez com que outras pessoas também olhassem com cuidado para ele, sabe? Outros clientes, outras pessoas que nem usavam mais camiseta há muitos anos, porque achavam que era algo desleixado, porque achavam que não fazia mais parte do momento de vida e começaram a se abrir de novo para a moda confortável. Uma camiseta, um modelo, três cores. Isso há quase cinco anos. Isso. O que evoluiu e mudou de lá para cá? Claro que você pegou essa camiseta e foi aperfeiçoando ela. Você disse que já chegou aí num modelo hoje que não tem basicamente nada a ver com o modelo lá atrás, exceto a qualidade e tal. Só o tecido. É, o tecido e o processo disruptivo que você criou. Sim. Mas o que mais a marca evoluiu em termos de vestuário feminino? Nossa, evoluiu muito, né? Começamos lá atrás comigo e com a sócia que fundou comigo a empresa, que hoje não está mais com a gente da empresa, mas começamos duas pessoas em uma salinha pequena. Hoje somos mais de 40 colaboradoras, dois pontos físicos, uma loja virtual que representa 50% da nossa receita, um atacado que atende mais de 60 multimarcas país afora. E saímos de uma referência em três cores para mais de 160 SKUs ativos em uma coleção. Então, mais de 160 modelos em uma mesma coleção. Tá, 160 modelos. O que você tem ali além de camiseta? Eu tenho muita variação de camiseta. Então, a gente saiu lá da nossa gola U e nossa gola V para cropped, para gola alta, para manga longa, para regata. Então, eu tenho bastante variação da camiseta. Inclusive, cinco produtos fazem 40% da minha receita. Então, eu tenho variações dos produtos que são os best sellers. Eu tenho moletons, que foi a minha primeira variação de linha. Camisas, que foi a minha segunda variação de linha. E agora, lancei esse ano o jeans e alfaiataria. Então, ampliando aí, sem sair do nosso conceito principal, que é trazer o produto clássico, uma moda temporal, com muita informação de moda e com cuidado na modelagem. Então, esses teus 160 SKUs hoje, quantos usam algodão egípcio? 80% disso. 80%? 80%. Você se posicionou mesmo no algodão egípcio. É, nós somos a maior marca feminina especializada em algodão egípcio. E depois do algodão egípcio, o que vem aí nesses 20%? Daí, a gente tem tricoline egípcio, a gente tem moletom premium, a gente tem modal, só que aí a gente tem quantidades menores de compra, né? Bem menores, imagino eu. Então, a gente tem o crepe de acetato, que é a nossa alfaiataria confortável, a gente tem o algodão pro jeans, temos alguns produtos lavados, os canelados só de algodão. Pois, então, assim, o que era uma estratégia de negócio passou a ser o coro especificamente. É o coro. É o coro, principalmente o algodão egípcio. Se acabasse o algodão egípcio hoje, o que você faz? Se acabar o algodão egípcio hoje, a gente tem outras estratégias acontecendo dentro da empresa. Pra você ter uma ideia, a gente vê o algodão egípcio como uma parte super importante da nossa estratégia, mas eu acredito que hoje a nossa cliente já confia tanto na nossa curadoria de matérias-primas que a gente tem espaço pra testar outras coisas. Legal. Então, por exemplo, hoje eu tenho uma malha exclusiva Camis. É uma malha que foi desenvolvida por um parceiro fornecedor em que eu escolhi tudo. A gramatura, que é o peso da malha, o acabamento, o tipo de fio. Então, é uma malha premium produzida 100% no Brasil com acabamento antiviral. Eu escolhi todos os acabamentos e que tem um aspecto ainda mais incrível que o algodão egípcio. E que já tá em quarta ou quinta fase de teste e já tá, assim, muito aprovada pelas nossas clientes. Já tem feedbacks muito positivos. Já na ponta, já o cliente utilizando. Sim, já tá vendendo. A gente já tem muitos produtos nessa malha exclusiva Camis. E o nosso objetivo é cada vez mais evoluir pra isso. O que eu posso trazer que ninguém traz? A gente tem a malha Waffle também, que é super incomum no Brasil e a gente trouxe. E a gente quer inovar em matéria-prima. Então, o algodão egípcio foi o primeiro passo. Agora, a nossa cliente já confia na gente pra poder trazer outras matérias-primas pra ela com o mesmo nível. Pra ditar tendências daqui pra frente. Exato. Pra ditar tendências e encontrar soluções. Trazer soluções pra ela. Mais do que ditar tendência, eu quero trazer soluções pro que a minha cliente ainda precisa. A gente tem um processo muito legal no nosso desenvolvimento de produto na Camis, que é o grupo focal. Então, sempre antes de começar uma coleção, a gente chama ali um grupo de clientes com características diferentes, faixas etárias diferentes, comportamentos de compra diferentes. E a gente escuta o que elas acharam da coleção anterior, o que elas esperam pra próxima, o que elas gostariam de ver que ainda não viram, como elas estão percebendo a marca naquela coleção. E é impressionante como o cliente te entrega os principais insights, né? Os principais. Assim, até onde você menos espera, ele tá observando. E isso mudou muito a nossa forma de criar coleções. Então, a gente olha pra fora, claro, a gente traz tendência, a gente traz inovação de fora. Mas a gente traz isso contextualizado e direcionado pras necessidades da nossa cliente. A nossa cliente tá no centro de todos os nossos processos de decisão na empresa. Então, hoje, eu me sinto muito tranquila em expandir, em encontrar novas frentes em matérias-primas, em modelagens, porque a gente entende muito. A gente tem uma troca muito grande, a gente entende muito a nossa cliente. Nesse teu processo de empreender e de escutar o cliente e de se posicionar com uma marca específica, é muito claro qual a estratégia que vocês adotam. O que você acredita que foi o teu maior aprendizado lá daquela uma camiseta com três cores que você, já pra segunda coleção, você já aplicou? Porque eu costumo dizer assim, Luísa, jogo é jogo, treino é treino. Você vai lá e imagina, tem um blog, escrevo, tem o total apreço por aquele meio e por aquele mercado. Mas a hora que a bola começa a rolar, é outra história. A história é outra. O que teve aí como grande aprendizado no meio do caminho? Nossa, são muitos assim, mas o primeiro deles e que eu vi logo cedo é algo que fala-se muito pouco, é quando você escuta podcast de moda, que é a importância de entender mais sobre planejamento e demanda de estoque. Estoque é o coração da moda. E aí assim, não existe estratégia de marketing que supere e que funcione mais do que um estoque bem abastecido, sabe? E bem abastecido não necessariamente é cheio, é abastecido com as peças certas. Era isso que eu ia questionar agora, porque é uma linha muito tênue, principalmente quando a gente fala de coleções. Exato. Se eu exagerar, como é que você determina essa linha tênue aí entre... Você foi muito feliz quando no final da fala você falou, não quer dizer necessariamente que está cheio. Então assim, é um planejamento. Quais são os critérios para levar isso em consideração, assim, conseguir ser assertivo? Cara, claro que mudou muito lá do início, assim. O início era, acabou, recompra. Acabou, compra mais. E às vezes deixar esgotar, a gente ficava feliz, acabou e tal, mas não é bom. Não, é, não é a melhor estratégia. Então acho que lá no início esse foi o primeiro aprendizado. O estoque, ele envolve um custo, um investimento. Eu preciso ter uma margem que sustente um investimento em estoque, porque moda, para você vender um produto, você precisa ter uma grade. A cliente precisa visualizar as opções de compra dela ali para vender. Então não é só você ter o P. Enquanto você fala uma grade, não é só tamanho, mas também cores, né? É, grade, mas o tamanho. Então, por exemplo, você não pode ter só P. Você tem que ter P, 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 porque se chegar alguém lá que não usa P, usa M, não vai conseguir comprar. Então você precisa ter a acuracidade na grade e no abastecimento. E os tamanhos vendem de forma diferente. Então, você vai, em algumas marcas o G gira mais do que o P. Em outras marcas o P gira mais do que o G, o M gira mais do que o P. E isso você só descobre testando. Com a bola rolando. Com a bola rolando. Não tem outro jeito. Então são apostas. Você vai apostar em determinados produtos que não vão vender. Você vai apostar em outros que vão esgotar. E isso me acendeu uma luz que eu preciso entender mais sobre abastecimento, planejamento e demanda. E é algo que eu nunca tinha me tocado. Eu achava que eu precisava saber muito mais sobre design, por exemplo, do que sobre abastecimento. E na verdade, não. Isso, esse é o meu maior aprendizado, é o que eu carrego até hoje. O abastecimento mudou a história da minha empresa. Eu vivi crises de abastecimento que representavam uma fatia muito grande do meu faturamento que ficava na mesa. Então, eu girava um produto duas semanas e ficava sem. Abastecia a cada duas semanas. Então, assim, eu perdia muita venda. E eu fui entendendo que esse equilíbrio envolve histórico, sim. Envolve histórico, então, com dois, três anos. Mas qualquer histórico é melhor do que nenhum. Então, ter um sistema que te possibilite uma análise de histórico auxilia muito nesse processo. E focar em planejamento e demanda. Então, eu vou criar uma coleção. Quantos por cento dessa coleção vai ser investido em qual tipo de produto? E bater isso com o que você vende. Legal. E aí me ocorrem dois questionamentos, assim, para entender a tua visão em cima desse olhar. Você tem aquelas marcas que deixam acabar para gerar escassez. O velho gatilho da escassez. Não tem ok, é exclusivo, foram poucas peças e tal. Você já teve algum posicionamento desta maneira ou não? Essa é a primeira pergunta. A segunda é o seguinte. Eu posso gerar esse da escassez, mas eu também posso ter um estoque volumoso que, de alguma forma, passada a coleção, isso vai me obrigar a fazer uma queima de estoque. Sim. Como é que você vê, porque são duas faces de uma mesma moeda. Com certeza. E você pode adotar uma estratégia ou outra, ou você pode até isso não ser nenhuma das suas duas estratégias, mas por conta de um produto que você, como você mesmo comentou aí, eu fiz muito pensando que ia dar e não deu, ou fiz pouco achando que, né? Enfim, como é que você lida com isso? É um desafio, sempre será. Um fator legal, assim, que eu acho que é uma estratégia legal de contar da minha marca especificamente, é que a gente consegue viver o melhor dos dois mundos. Porque eu tenho lá o meu 80-20, então eu consigo ter a maior parte da receita atribuído a um número pequeno de SKUs. Então, 80% da minha receita vem ali para 20% dos meus produtos. Então, eu consigo ter assertividade em abastecimento nesses produtos. Mas tá, eu tenho lá camiseta preta, branca, cinza, um monte de produto clássico. Como é que eu chamo o meu cliente mês que vem para vir para o meu site? Que foi o meu primeiro desafio. Então, tá, todo mundo, claro que não todo mundo, mas todo mundo que viu esses meus últimos conteúdos, a minha primeira base já comprou preto e branco e cinza. O que eu vou oferecer para ele agora? E a gente começou a testar a estratégia da edição limitada. Então, eu peguei os principais produtos que tinham um giro melhor e eu trazia... A escassez. A escassez. E eu trazia em cores limitadas, uma cor por mês. E eu comecei a entender que o comportamento do consumidor, quando ele gosta de um produto, ele vê qualidade, ele vê valor, é querer colecionar. Então, a gente lançava um drop por mês, e a gente faz isso até hoje, mas antes era só camiseta, com uma cor limitada. E no início, quem escolhiam as cores eram as clientes. No Instagram, a gente soltava... Uma paleta de cores e deixou escolher. E elas escolhiam. A mais votada era a edição limitada do mês. E isso deu um motivo para a minha cliente voltar, né? Criou desejo num produto que ela já tinha ali nas cores clássicas, mas que ela queria sempre ter mais uma cor. E a gente começou a entender que não dava para ser nenhum nem outro. A gente precisava ter um pouco, sim, de novidade, de escassez, mas com um foco em abastecimento grande nos produtos perenes. Então, hoje, eu tenho edições limitadas, eu tenho coleções que trazem um pouco de moda e tendência, mas elas acabam. Eu abasteci, aquilo acabou, acabou. Até porque, na tua fala, na tua fala lá no começo, você falou assim, eu sempre gostei de me vestir de forma tradicional e atemporal. Então, você meio que o teu comportamento ditou a estratégia da marca que, mais tarde, você foi ver que tinha que gerar escassez e coisas do tipo. Sim, e eu precisava ter motivos para falar, me comunicar com a minha cliente, principalmente porque eu era monoproduto, né? Eu tinha pouco produto, eu não tinha muita variedade de produto para poder inventar a moda ali de assunto para falar com a minha cliente. E funcionou muito e funciona até hoje. Então, as nossas edições limitadas não voltam. Acabou, acabou. Lançou no mês. O meu giro máximo ali é de 60 dias. Eu faço para durar 60 dias, acabou, acabou. Então, isso funcionou muito para poder chamar a minha cliente de volta. E aí, hoje, na minha expansão de mix, eu tento reproduzir esse mesmo modelo de negócio. Então, eu vou ter ali os meus produtos perenes, minhas calças perenes, minhas camisas perenes, minhas peças de active perenes, mas eu sempre vou trazê-las em edições limitadas, collabs, edições assinadas. E sempre expandir, né? Tudo aquilo que gira bem e performa bem vai para o meu perene. Então, a minha cliente consegue encontrar aquele produto que ela gostou por mais tempo no meu loja. As tuas duas lojas físicas estão em BH? Estão em São Paulo. São Paulo? Ambas em São Paulo. O meu público, desde o início, sempre foi maior aqui. Porque eu jurava que estava em BH. Não, são duas aqui. Mas o teu CD fica em BH ou fica em São Paulo? O meu CD fica em BH. Fica em BH. É. E aí, você tem o teu e-commerce, que é responsável por 50% do teu faturamento. Do faturamento, sim. Deixa o teu e-commerce para as mulheres. Não sei se você sabe, mas a audiência do podcast, agora, já que você me deu aquele dado de 70%, eu vou te dizer. A audiência do podcast é 67% mulheres. Perfeito. 33% homens. Então, deixa o recado do teu e-commerce aí para as mulheres que estão nos assistindo. Gente, acessem www.cames.com.br Sigam a marca Cames Brand no Instagram e conheçam ali as nossas soluções, que são muito maravilhosas. Acho que ninguém vai se arrepender. E acho que tem só um alerta. É altamente viciante. Palavras das nossas clientes. Cuidado. E nós vamos deixar todos os contatos aqui, inclusive o Instagram que você passou. Com certeza. Vai estar aqui na descrição desse vídeo. Luísa, muito obrigado pela tua participação aqui no podcast. Foi um papo sensacional. A gente ficaria horas aqui falando. Com certeza. Mas a gente tem uma limitação de tempo. Obrigadão. Com certeza. Espero ter contribuído aí com as empreendedoras e com os empreendedores do canal. E com o conforto de muitas mulheres que estão nos assistindo também. E com o conforto. Estimular aí a galera a se vestir de forma mais confortável, descomplicada, porque ninguém merece, gente. Perfeito. Esse foi mais um podcast do lucro certo. Lembrando que todos os contatos, tanto da Camis quanto da Luísa, estarão aqui abaixo na descrição desse vídeo. Lembrando também que esse podcast é um oferecimento da V4 Company, a maior assessoria de marketing do Brasil. E a V4 está disponibilizando para toda a nossa audiência um raio-x digital do teu negócio. Então tem esse QR Code que está aparecendo aqui na tela. Aponta a câmera do teu celular aí. Preenche um formulário deles. Ou se você não conseguir fazer isso agora, abaixo do vídeo tem um link aqui da página da V4. Clica. Preenche. A gente coloca todas as informações e um especialista em marketing da V4 vai entrar em contato com você para fazer o raio-x do teu negócio. E como eu sempre digo, se você não está afim de fazer isso, ajoelhe e reza para o teu concorrente não fazer, porque se ele já fez, vai sair na tua frente e tu vai comer poeira. Um grande abraço a todos e a gente se vê em breve num próximo podcast de lucro certo. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri